Salvar, oh glória, boa noite, xalão E perdoar, Deus, aleluia Na cruz morrer, oh graças a Deus Por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Declar isso Porque Ele vive Nossa esperança está em Ti, Senhor Boa noite, Bárbara, Márcia, Ful Boa noite, amados Boa noite, Marnizinha Boa noite, Cristina Silva, Rosemari Mota Xalão, oh que lindo Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos de quem? O meu Jesus Aleluia Ale Alves, boa noite, xalão Eva Maria, minha pastora Nora Pastora Itamar, Bruna Campos Glaucia Sampaio Janice Cossioli Wagner Delovo Isso é o que nos fortalece Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Onde você colocou a sua vida Onde você colocou a sua esperança Onde você tem colocado o seu coração Ah, eu tenho uma fonte Ah, eu tenho uma fonte Que jorra E que me garante Que eu terei água para beber Que eu terei saúde Que eu terei paz Que ainda que venha os momentos difíceis Que ainda que venha os momentos difíceis Ele me abençoará Me dará forças Ele está vivo Nosso Deus Tamires, pastora Jaque, Érica O meu Jesus Que vivo está Manda o Senhor Além do seu espírito Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Eu posso crer Eu preciso dar controle em tudo Porque ele vive Temor não há Severina, minha filha, Cássia Mas eu bem sei Eu sei que a minha e a sua A sua vida A vida dos nossos amados Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Oh, Deus bom Boa noite, Karen Boa noite, Fernanda Boa noite, Sivirina Boa noite, Maria Helena De Lobo Boa noite, Jorninho Rigoleto Boa noite, Tati Neves Glenda da La Costa Aline Ribeiro Boa noite Porque ele vive Porque ele está vivo Ele venceu a morte Eu sei que eu posso confiar nele Aleluia Que ele vive Que ele vive Aleluia Laura, Vitória Regia Paz do Senhor Rosimeire Machado Boa noite, Shalom A paz do Senhor Doutora Juliana Juliana De Lobo Boa noite, a paz do Senhor Eu sei Cida Dezembro Boa noite Célia Rios Boa noite Ana Cláudia Boa noite A paz do Senhor O Senhor O Senhor é conosco O Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele está cuidando de nós Amanda Faria E eu quero deixar uma palavra Para o seu coração Nessa noite Irmão Naldo Que venceu a morte Venceu o Covid Marli Carvalho Que venceu o câncer Venceu a morte Marli Carvalho Estava desenganada dos médicos Com câncer Pastora Jaqueline Silva Fernanda De Lobo Venceu o Covid Foi curada Rosemari Mota Venceu os demônios Venceu a morte Venceu o espírito de suicídio E hoje é uma serva Do Deus Altíssimo Janaína Bastos A paz do Senhor Karen A paz do Senhor Oh, aleluia Tayla Carvalho Nossa doutora linda Fonoaudióloga Venceu as enfermidades Venceu o medo Venceu as dores E hoje É uma tremenda De uma pastora De excelência De jovens Oh, glória a Deus Nós não estamos aqui Porque caímos de paraquedas Irmãos Nós não estamos aqui Porque Nós simplesmente Chegamos Aqui O que foram as dores Foram as lutas Fátima Cavalcante Venceu o câncer Venceu a morte Evolve Dracena A Meire Venceu o Covid Venceu a morte Cinco horas da manhã Deus me acordou Pra guerrear por ela Pra ela ser liberta da morte Ela estava na UTI Aleluia Fátima Teixeira Fernanda Moraes Queridos Ninguém está aqui Porque caiu de paraquedas Nós estamos aqui Porque nós somos Vencedores em potencial E aquele que nos fez vencer Ele continua conosco Ele está vivo Ele venceu a morte Ele venceu o mundo Aleluia Eu preciso lhe dizer Uma coisa tão importante Nessa noite Que está escrito Em Êxodo 23 Só pra confortar seu coração Eis que eu envio um anjo À frente de vocês A palavra que eu abri Para protegê-los Por todo o caminho E fazê-los chegar Ao lugar que preparei Caio César Ianda Siqueira Patrícia Bastos Wagner Delovo Eu vou ler de novo Felipe Tirara Eis que envio um anjo À frente de vocês Para protegê-los Por todo o caminho E fazê-los chegar Ao lugar que eu preparei Êxodo 23 Verso 20 Vou ler de novo Pra você se apropriar Dessa palavra E calçar os pés Nesse evangelho poderoso Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eis que envio um anjo À frente de vocês Para protegê-los Por todo o caminho E fazê-los chegar Ao lugar que preparei Oh, aleluia Eu recebi essa palavra agora O Espírito Santo Falou ao meu coração Em Êxodo 23 Quando o povo estava Se sentindo Tão só E o povo estava vendo Tantas situações De adversidade Deus precisa juntar O povo todo Numa direção E ele diz Olha Eu envio um anjo Vocês não precisam Ficar com medo Olhando para o norte O sul O leste O oeste Ou sem saber Qual é a direção Segura a seguir Porque esse povo Estava caminhando Em pleno deserto Então eles não sabiam O que haveria Logo depois Do que a vista Alcançavam E eles tinham medo Do que poderia vir Quando a vista deles Deixasse de alcançar A sua frente Então Deus vem E Deus pega aquele povo E dá uma ordem De liderança E Deus diz assim Eis que eu envio um anjo À frente Onde vocês não podem enxergar O meu anjo Já está lá Onde vocês não podem saber O que vai acontecer O meu anjo Já chegou lá Ele já tirou a morte Ele já tirou a dor Ele já tirou o perigo Ele já tirou as serpentes Do deserto Ele já tirou a destruição O meu anjo Vai para proteger vocês Por todo o caminho Porque vocês vão ter que chegar Ao lugar que eu preparei Para vocês Oração por Fernando Cardoso Boa noite Rosemary Pessoa Curada do Covid Boa noite Cássia Podóloga Curada do Covid Aleluia Boa noite Irmão Naldo Curado do Covid Boa noite Irmã Claudemice Camporese Resgatada da morte Boa noite Da UTI Boa noite Graziele Souza Liberta Boa noite Karen Salvo Boa noite Amados Oh que história Linda Deus está escrevendo Na sua vida No meio Dessa calamidade Que história linda Deus está gerando Para mim E para você No meio Dessa dor Ah como daremos Testemunhos Extraordinários É o que o Senhor Está falando aqui Eu envio um anjo À frente de vocês Para protegê-los Para proteger seu marido Para proteger seus filhos Para proteger você Vocês não vão morrer Antes de chegar ao lugar Que eu preparei Vocês não vão parar Vocês não vão cair Vocês não vão se assentar Antes de chegar ao lugar Que eu preparei Para vocês Boa noite Pastor Reginaldo Boa noite Bruna Boa noite Irmã Sueli Quem é que não gosta De receber uma bênção De forma geral Todos nós Esperamos bênçãos Do Senhor Boa noite Isabela Minha filha amada Boa noite Oh glória a Deus Quem é que não gosta De receber Mas nem sempre As pessoas querem O Deus da bênção Elas querem receber A bênção Mas o Senhor Diz assim Olha para vocês Receberem a bênção Vocês vão ter que Seguir o meu anjo Ele é que sabe O lugar Onde vocês podem Pôr os pés Para que não corram O perigo De serem tragados Pela morte Boa noite Velzinha Vitória Santos Oh glória a Deus Shalom Então muitos Enfermos Gostam que alguém Vá até eles E ore por sua cura Mas nem sempre Essas pessoas Estão dispostas A assumir um compromisso Com Deus Mas nessa noite Deus está dizendo Assim o único jeito De você receber O que eu tenho Para você É sabendo Que o meu anjo Tem que estar Na tua frente Que você nunca Vai poder sair De trás Dele Nunca vai poder Deixar de segui-lo Você nunca Vai poder parar Porque senão Você vai ganhar Distância dele E aí os perigos Do deserto Podem tentar Te destruir Pastor eu peço Oração para mim Amanhã passo Por vários exames Mas eu creio Em Deus Que não vai dar Nada Karen Elisér Amém Amém Eu creio Também Em nome De Jesus Então De acordo Com isso Que nós Estamos lendo Aqui Quando nós Nos entregamos A Deus De todo Nosso coração Quando nós Nos comprometemos A viver No cuidado E na proteção Do Senhor Os nossos olhos Precisam estar Fitos no caminho Aonde o anjo Dele está A nossa frente Aleluia Boa noite Lucilva Shalom Esses dias Eu fiquei muito feliz Porque minha filha Aline Ela fez uma live No Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará E depois que eu Habitar lá Que eu morar lá Que eu me esconder lá E estiver debaixo Da sombra Então eu vou ver A morte passando Eu vou ver O Covid passando Eu vou ver As dificuldades passando Eu vou ver O devorador passando Eu vou ver A miséria passando Eu vou ver O câncer passando E eu vou estar Escondida lá E eu quando sair De lá E pôr a cabeça Para fora Eu direi Do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Só nele Eu confiarei Porque ele me livrará Do laço Do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobrirá Com as suas penas Debaixo das suas asas Estarei segura A sua verdade A verdade Da sua palavra Para mim É um escudo É um broquel Eu posso confiar Na palavra Que Deus está me dando Você pode confiar Onde o nome dele Os boicotes Está mandando nos chamar Quando Deus precisa Ficar mandando profetas Ou mandando sonhos Ou mandando visões Ou dizendo Vem 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 Isso é grave Isso é perigoso Já que maldonada A paz do Senhor Oh glória a Deus Graciela e Almeida Shalom Então o que Deus Está dizendo para nós Renata Valeta Isabel Silva O que Deus está dizendo Para nós nessa noite É que ele promete Dar segurança Ele promete Ter cuidado Dar A proteção Ele promete Nos dar o pão Nos prover Ele promete Nos fazer chegar Ao destino Quando nós Obedecemos a ele Somente E seguirmos Os seus caminhos E não os caminhos Do nosso coração A Bíblia diz Que é enganoso Olha que palavra linda Não te estribes No teu próprio Entendimento É isso aí Meu irmão Enganoso É o coração Do homem Mais do que Todas as coisas O nosso coração Às vezes Provérbios 14 Versículo 12 Diz que há caminhos Que muitas vezes Parecem certos Aos nossos olhos Mas no final Conduzem a morte Bete Ferreira Paz do Senhor Talita Silvestre Boa noite Irmã Neuza Boa noite Xalão Angelita Xavier Xalão Eita tem gente Que está passando Rápido aqui Não devemos Não devemos pedir bênção Todas as vezes Todas as vezes Todas as vezes que você Fizer seus planos Mostre-os a Deus E diga Deus Esses são os meus planos Mas quais são os seus? Porque as vezes Os nossos planos Nos fazem trabalhar Tanto 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 E desejar Tantas coisas E no final Nós percebemos O quanto Perdemos tempo Nessa noite Deus está nos dizendo Eu vou enviar O anjo na frente Não é do lado Não é atrás Eu sou Deus De misericórdia Tem um anjo Que foi enviado A frente do Robson Tem um anjo Que foi enviado A frente do Ademir Tem um anjo Que foi enviado A frente do teu filho Do teu marido Tem um anjo Que foi enviado A frente do Américo Tem um anjo Que foi enviado A tua frente Wagner A tua frente Jair Tem um anjo Que já está Na nossa frente Ele não está No mesmo passo Que nós Ana C. Massarelli Ele está A nossa frente O anjo do Senhor Foi a nossa frente Comece a perceber Quantas vitórias Deus já lhe deu Quantos livramentos Deus já lhe deu Quantas vezes Quase bateram No seu carro Quantas vezes Você quase bateu No carro de alguém Quantas vezes Você quase caiu Quase machucou Quase se feriu Quantas vezes Você quase morreu Quantas UTIs Você já foi Quantas cirurgias Você já fez Eu já fiz Cinco Aleluia Porque Ele vive Eu posso crer No amanhã Porque Ele vive Temor Não há Numa das últimas Cirurgias Que eu fiz Entrou uma bactéria Quando eu fui Tirar o dreno E eu entrei No elevador Lá no Albert Einstein Entrei no elevador No oitavo andar Pra descer E entrar no carro Pra ir embora Lá embaixo Estava esperando Minha família Pra me levar embora E quando eu entrei E quando eu entrei No elevador Depois de tirar o dreno Pós cirúrgico Eu não vi mais nada Eu desmaiei A bactéria entrou Numa rapidez Tão grande Que foi parar Perto do meu coração E eu acordei Algumas horas depois Com a minha médica Doutora Manuela Fazendo ressuscitamento Artificial Me chamando Ela estava assustada Quando eu abri os olhos E eu disse O que foi? Ela disse Quase te perdemos Ela chorava O médico que estava com ela Chorava O médico que havia tirado O meu dreno Ele estava assustado E ela olhou pra mim E falou Foi por pouco Que não te perdemos E hoje eu entendo Por que ela não me perdeu Porque Deus tinha um propósito Pra minha vida De estar aqui hoje Falando com você Que o meu Deus vive E se ele vive Eu posso crer no amanhã Porque eu tenho aqui Essa palavra de bênção De êxodo Capítulo 23 Pra lhe dizer O anjo do Senhor Estava à minha frente Nossa igreja Do Jardim Brasilândia A paz do Senhor Pastora Zora A paz do Senhor Batista Emanuel Jardim Brasilândia A paz do Senhor Bruna Campos Obrigada Abba Por me salvar E me guardar Oh Que Abba Pai Que paizinho querido Maravilhoso Juliana De louvor De louvor Deus lindo Seremos testemunho Do amor E do cuidar Do Senhor Eu creio Que o anjo do Senhor Já está lá Ju Pastor Eu peço oração Fernanda Leite Pro Lucas Kikuti Ross Tá na UTI Com Covid Nós vamos orar Hoje Minha princesa Deus fará Oh glória a Deus Quando eu voltei Daquela Daquele momento Tão difícil E a doutora Manuela Disse que quase me perdeu A minha cunhada Simone Estava comigo O meu cunhado Carlos Shiraishi Estava me esperando Lá embaixo Eu não me lembrava De nada Do que tinha acontecido Eu só me lembrava De um momento Em que entrei No elevador Pra ir embora Enquanto eu estava Tirando o dreno O médico disse assim Pra mim É verdade que você canta Eu disse Eu canto Ele disse Então canta uma música Pra mim Bem linda E eu cantei A música da Cassiane Pra ele Então louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Tá sofrendo Louve Precisando Louve Não importa Louve Seu louvor Invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando correntes Tirando os espinhos Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele abre a porta E ninguém vai fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha contigo De noite De dia Erga suas mãos Sua bênção Chegou Comece a louvar A cantar A exaltar E a crer Com muito louvo Enquanto eu estava Cantando pro médico Ele tirou o dreno E eu nem vi E ele disse pra mim assim Pronto Acabou E quando eu acabei de cantar Esse louvor profético Pro meu médico Que era um chileno Eu em seguida Desmaiei Quando cheguei no elevador E quase morri Mas eu havia acabado De cantar Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando corrente Tirando os espinhos Ordenar os anjos Por isso que essa palavra É tão poderosa Pra mim e pra você Eis que eu mando um anjo Na frente de vocês Para proteger Para proteger Para proteger Tá protegendo Ademir Tá protegendo Robs Tá protegendo Lucas Tá protegendo tua família Irmã Tá protegendo Os teus filhos Irmã Tá protegendo teu marido Tá protegendo você Tá protegendo teu destino Tá protegendo teu futuro Eis que eu envio um anjo Na tua frente Pra te proteger Porque eu quero Eu desejo Diz o Senhor Que você chegue Ao lugar que eu preparei Pra você Então ninguém Vai te tirar de mim Antes que você chegue Ao lugar Que eu preparei Pra você Há um lugar Preparado pra você Pra sua casa Pra sua família E o diabo Não vai matar ninguém Até que cheguemos lá Ex-prefeito Juliano Tá com 70% do pulmão Eita Deus Marli Carvalho Eu tomo posse Gente Eu tô orando Pelo ex-prefeito Gente Se eu falar pra vocês Que Deus me acordou Duas horas da manhã E eu estou aqui Desde as duas horas da manhã Intercedendo Eu tô clamando Pra que Deus Dê a saúde Pros meus amados Pros meus filhos Dê a saúde De que Deus Que Deus os tire da morte Tayhane Cavalho Então amados É fácil traçar Os nossos planos Mas não Podemos traçar Do nosso jeito Precisamos apresentar Os nossos planos Ao Senhor Se Deus for ficar De lado Ou em segundo lugar Ou lá atrás Certamente O seu plano Não dará certo Deus quer ir à frente Deus quer estar à frente Se Deus te deu um bem E o bem Não te deixa ir pra casa Do Senhor Entenda que Deus Quer estar à frente Se Deus te deu um casamento E esse casamento Não te permite servir ao Senhor Entenda que Deus Quer estar à frente Se Deus te deu um trabalho E você não vai à casa do Senhor Não adora a Deus Por causa desse trabalho Entenda o que Deus Está falando Eu quero estar À frente A única maneira De você ser protegido É se o anjo For à frente Se ele for à frente Ele protege Ele mostra o caminho Ele quebra correntes Ele tira os espinhos Ele ordena Os outros anjos Para contigo lutar Muitas vezes Amados Nós não queremos Apresentar os nossos planos A Deus Porque os nossos planos Tiram Deus da frente Colocam Deus de lado Quantas vezes Quando nós estamos bem Deus fica de lado Mas nessa noite Ele está nos advertindo Não deixe outros deuses Comandar a sua vida Às vezes Esses deuses Podem ser um vício Pode ser Uma bebida alcoólica Uma internet Quantas pessoas Agora seus deuses São a internet Eles não conseguem Se desligar dos jogos Não conseguem se desligar Das redes sociais Nem para ir ao culto Quantas pessoas Os seus deuses São futebol Hoje eu não vou à igreja Porque eu vou assistir Meu jogo Ele pode muito bem Gravar o jogo E assistir depois Mas não Ele precisa Deixar Deus De adorar a Deus Para assistir o jogo Quantas pessoas O seu Deus É o dinheiro É o impulso Para ganhar mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro E guardar esse dinheiro E ter conforto Enfim Vai chegar uma hora Que a doença Vai fazer com que ele Gaste tudo Aquilo Que ele ganhou Hoje declarei Deus Eu preciso de uma resposta De oração Não pode ser amanhã Sei que é o seu tempo Mas eu preciso Da sua resposta Aline minha filha Pega a palavra Nas entrelinhas Porque eu creio Que Deus está lhe dando Respostas Então o que Deus Está falando conosco É Não pode Haver Coisas Que Atravessem O caminho Entre nós E o Senhor Não pode haver Coisas Nem pessoas Que distanciem Você Do Senhor Oh Deus Vai à tua frente Oh Deus Vai à tua frente Oh Deus Quando eu aceitei Jesus Deus falou assim Comigo Onde eu puser a minha mão E tirar Você põe a sua Então quando as pessoas doentes Vão pra mim orar Eu presto muita atenção No que Deus está trazendo Meu espírito E quando Deus diz assim Pode pôr a mão e orar Eu ponho a mão e oro E Jesus cura Eu me lembro quando fui orar Pela irmã Ivonete Na Santa Casa Eu levei um vidro de óleo E eu estava disposta A orar até que se esgotasse Todas as possibilidades Porque a irmã Ivonete Estava desenganada De todos os médicos Eu já contei isso aqui E então levei um vidro de óleo E eu comecei A encher as mãos de óleo E molhar a cabeça dela E molhar a testa dela Com óleo E ela estava entubada Já há muitos dias Em coma Não havia mais esperança Para a irmã Ivonete E eu comecei a aclamar ao Senhor Eu ungia ela Ungia as pernas dela Ungia os pés dela Ungia os braços dela Eu ungia Até que o Senhor disse Chame ela pelo nome E eu chamava Irmã Ivonete volta Irmã Ivonete volta Irmã Ivonete volta E eu coloquei a boca Bem perto do ouvido dela Porque todo mundo Estava escutando na UTI O que eu estava fazendo E todo mundo estava achando Que eu era louca Quando eu cheguei a boca Perto do ouvido dela O diabo falou assim Cuidado para não pegar Infecção hospitalar No meu ouvido E aí eu soube Que Deus queria curá-la Porque toda vez Que o diabo Se atravessa no meu caminho Ele está tentando Me afastar do anjo Do Senhor Que está indo Na minha frente E aí eu gritei Mais ainda Irmã Ivonete Volte agora Irmã Ivonete Volte agora Volte agora Irmã Ivonete Volte Em o nome de Jesus E a irmã Ivonete Começou a chorar E derramar lágrimas Pelos cantos dos olhos E a enfermeira disse Isso é involuntário Mas eu sabia Que não era Eu sabia Que Deus a estava Trazendo de volta Depois Que a irmã Ivonete Ficou bem Ficou curada Jesus a curou Tirou ela da UTI Do coma Ela contou o testemunho Para mim E disse Pastora Eu estava sentada À beira de um rio Com águas cristalinas Muito puras E tinha dois homens Do meu lado Homens que me davam paz E aí eu disse Para os homens Eu vou Eu vou beber Dessa água Eu vou entrar Nesse rio Ele disse Não Não entre Porque Você vai ser Chamada Você vai voltar E eu fui E eu fui lá Em nome de Jesus Chamei a irmã Ivonete E ela voltou Ela já estava Em outra dimensão Mas Deus a trouxe De volta Que coisa linda Jesus Mas para você Fazer isso Você precisa ouvir Deus te mandar Então a Bíblia diz assim Que Deus vai à nossa frente Quando ele manda Ele falou assim Quando eu puser a minha mão E tirar Você põe a sua Porque não é você Que vai curar Sou eu Então irmãos Quando eu oro Por um enfermo Que eu digo Você vai ser curado É porque ele já foi Pela mão de Deus Eu só estou ali Irmãos Para Vocês pensam Que é eu Mas não é É Deus Nunca pensem Que fui eu Porque não foi Foi Deus Ele já foi Ele já colocou a mão Quando eu coloco a minha É porque ele já colocou A dele Irmãos Eu só coloco a minha Para gerar fé em você E para você saber Que aquela pessoa Será curada Mas ele já foi Ele já pôs Ele já curou A glória é dele A honra é dele O louvor é dele É tudo ele Aleluia A ele é a glória Para tudo sempre É que muitas pessoas Só creem naquilo Que estão vendo Boa noite João Luiz E aí Deus Às vezes nos usa Como instrumento Teve um dia Que Deus falou assim Comigo no começo Do meu ministério Onde eu colocar Os meus pés E tirar Coloque os seus Aleluia Eu me lembro Quando eu fui comprar O lote da igreja Eu orei E falei Deus A igreja está tão pequenininha Não cabe mais ninguém Eu preciso de uma igreja maior Eu preciso de um templo maior Eu não tenho dinheiro Senhor E um dia eu desço do carro No meio da chuva E Deus falou assim Para mim Pise nesse lote Unge esse lote Dê comandos agora Porque eu vou entregar Esse lote Para você E você vai construir A minha casa Aqui E todos que entrarem Por essas portas Serão abençoados Serão prósperos Serão A minha glória Os abraçará Irmãos Eu não tinha nenhum real Nenhum centavo E aí eu entrei Naquele lote Pulei o arame Farpado E pisei com os meus pés Num dia de chuva Naquele lote E eu sabia Que Deus tinha pisado Antes de mim Eu não estava pisando Primeiro Ele já tinha ido Na frente Ele já tinha pisado Ele já tinha preparado O dinheiro Ele já tinha quebrantado O coração da dona Ele já tinha preparado A compra Ele já era nosso Só que a gente Não sabia Quando eu pisei Naquele lote O Senhor falou Eu vou entregar Um prédio E se você me perguntar Como foi que nós Construímos aquele prédio Eu não vou saber Lhe explicar De onde veio Os recursos Tanta coisa Que Deus entregou Na nossa mão Tantas pessoas Boas Que nos ajudaram Tanto servos E servas de Deus Empregadas domésticas Pessoas simples Que deram as suas ofertas Para construir Aquele prédio lindo Onde hoje Tantas almas São salvas Um prédio lindo Moderno Aconchegante Cadeiras estofadas Ar-condicionado Tudo tão caro E Deus nos deu Porque eu pus Os meus pés Onde Deus tirou Eu pus as minhas mãos Onde Deus pôs as dele E tirou Então é isso Que eu quero que você Entenda nessa noite Que eu não sou nada Que você não é nada Mas que o anjo do Senhor Está na nossa frente E quando nós Olhamos para o Senhor Olhamos para Jesus E fazemos aquilo Que Jesus nos manda fazer Os nossos planos São estabelecidos São bem sucedidos E não há brecha Para derrota Então em nome Do Senhor Jesus Agora Apresenta os planos Ao Senhor Em oração E deixe ele Colocar a mão primeiro Deixe ele Colocar o pé primeiro E depois pode Colocar sua mão Pode colocar seu pé Pode dar ordem Porque Deus Dará a vitória Não é quando Você decretar É porque ele Já foi na frente E já fez Aleluia Há muitas coisas Que querem nos levar Ao comodismo Mas o Senhor Está dizendo Meu anjo Está andando Você tem que andar Meu anjo Está correndo Na tua frente Você tem que correr Não deixa o diabo Entrar no meio Quando eu fui orar Pela irmã Ivonete Que eu soube Que Deus a iria restaurar Eu avisei Para o marido dela Eu falei Deus não vai deixar A irmã Ivonete morrer Ela vai voltar Da morte Da dimensão da morte Eu avisei Para o irmão Manuel Irineu Eu avisei Eu falei Eu vou orar Eu vou lá Não me deixavam Entrar na UTI Mas naquele dia Deus tinha falado Que ia curar A irmã Ivonete Me deixaram Quando Deus Está na frente O negócio Rompe Vai ter um romper Na sua vida Vai ter um romper Na sua casa Vai ter um romper Nessa cidade Dracena Esse povo Vai reconhecer O Deus vivo E poderoso Que é o Senhor Dessa cidade Essa cidade É chamada Cidade milagre Não é por causa De A O B Isso é porque Deus Já colocou a mão Sobre Dracena Dracena pertence A ele E todos terão Que se dobrar Diante dele A mentira cai O engano cai A idolatria cai A doença cai Os demônios caem E Deus se ergue Glorioso e soberano Assentado sobre a nossa cidade Não deixe nada ficar entre você E o anjo do Senhor Só o Senhor é Deus Belzinha Eis quem envia um anjo A frente de vocês Gente, isso é a profecia De Deus pra vocês Ana Clara Valência Bárbara Fernandes Patrícia Bastos Marni Carvalho Tayla Carvalho Isso é uma profecia Gente As minhas filhas Marlizinha Carvalho Tayla Carvalho Isabela Pereira Elas me conhecem Elas sabem que eu sou profeta E quando eu falo Maira Mota Aline Rissetti Talita Silvestre Quando eu falo algo Que eu digo Deus está mandando falar É porque ele está mandando falar Eu não estou apenas pregando Eu estou sendo boca de Deus Agora Sobre vocês E ele está dizendo assim Eis que eu envio um anjo A frente de vocês Para protegê-los por todo o caminho Fazê-los chegar ao lugar Que eu preparei Aja o que houver Venha o que vier Deus vai lapidar você Tirar o que tem que tirar Mas você vai chegar Erivaldo Caetano Deus abençoe Anda Siqueira Graciele Grazi Deus abençoe Marli Deus abençoe Ítalo Deus vai fazer o que tem Que fazer Eu quero que você coloque No seu espírito Não estamos sós nesse mundo Nós temos a quem recorrer Irmã Sueli Linda Deus abençoe Fátima Cavalcante Deus abençoe Nós não estamos sós nesse mundo Glória Tem um anjo indo à sua frente Abrindo portas Quebrando corrente Tirando os espinhos Aleluia Uma ordem de Deus Dada aos anjos Para contigo lutar Ele guerreia por você Ele está lá Guerreando pelo Ademir Guerreando pelo Robson Guerreando por mim Guerreando por todos os enfermos Guerreando pelo Juliano Guerreando pelo André Guerreando pela Jaque Pelo Daniel Ai que coisa linda A Jaque tem um testemunho Tão lindo para contar Ela não podia ter filhos E Deus deu um filho para ela A coisa mais linda do mundo Natália Moura linda Antonella está assistindo Beijo para Antonella Beijo para Antonella Coisa mais linda de Jesus E quando a Jaque foi um dia Para um encontro com Deus No face a face com Deus Chegou lá Deus falou Eu vou te dar um filho A Jaque recebeu tanta glória E tanto poder Que ela caiu na hora No chão Quando ela caiu no chão A glória de Deus envolveu A Jaque Quando ela saiu de lá Eu disse Jaque Deus vai lhe dar um filho Poucos dias depois A Jaque estava grávida A Jaque já havia sofrido Vários abortos Não conseguia segurar Quando Deus falou que ia dar Ela segurou Foi até o fim Teve o Lourenço O Lourenço passou Por UTI Passou por uma situação De enfermidade grave Mas ele Deus guardou O anjo do Senhor Foi na frente Protegeu Vai proteger Ele vai ser um homem de Deus Vai ser extraordinário Vai ser um instrumento Na mão de Deus Para levar a glória de Deus Aonde ele for Porque Deus prometeu E enquanto Deus não termina a obra Com a Demi Ele não morre Enquanto Deus não termina a obra Com o Robson Ele não morre Enquanto Deus não termina a obra Com você Você não morre Enquanto Deus não termina a obra Dele comigo Eu não morro Não adianta Eu não vou morrer Eu me recuso A parar no meio do caminho O anjo do Senhor Vai na minha frente Eu não tiro os olhos dele E não importa o que ele me coloque A minha frente Ouro Prata Seja lá qual for a oferta Que ele me fizer Para tirar os meus olhos Do anjo do Senhor Do meu Jesus Do meu Yeshua Do meu Salvador Eu rejeito qualquer oferta Eu não aceito nenhuma oferta Os meus olhos estão em Ti Ó Senhor Criador dos céus E da terra Tu não deixarás vacilar o meu pé Aquele que me guarda Não cochilará Não tosquenejará Ele é o guarda do seu povo Essa deve ser a nossa oração Nessa noite Aquilo que Deus falou Certamente Ninguém pode apagar para você Ninguém A promessa de Deus Há de se cumprir Se você permanecer firme Olhando para Jesus O autor E o consumador Da nossa fé Amém queridos Então uma vez que Deus Lhe aperfeiçoou E em Cristo Que é a fonte Da salvação eterna Tudo que você tem que fazer É desenvolver A graça de obedecer Daiane Guedes A fisioterapeuta Do meu coração Minha filha linda Ah como eu amo Estão tão longe de mim Esse povo Ô povo que eu amo Angélica Santos Bárbara Renatinha Daiane Guedes Tem uma filha linda Tem um marido Japonês lindo Lincoln Eu fiz o casamento deles Lá em Marília A melhor acupunturista Que nós temos Nós conhecemos Então amados Vai ficar essa palavra Para o teu coração Nessa noite Larissa Ferrari Se Deus Se o Senhor Prometeu te abençoar E até hoje A promessa não cumpriu Tudo que você precisa É esperar Olhar para Ele Confiar Caminhe Vá adiante Pois a promessa Está de pé Coloque os olhos Em Jesus Cristo Ele é o autor Consumador Da nossa fé Eita glória Esse hino é meu Da minha própria autoria Eu e a Débora A nega linda De Jesus Que temos muitos hinos Da nossa própria autoria Eu quero orar por você Amém Você entendeu a palavra? Eu entendi Pastor Então o anjo do Senhor Está na tua frente Amém Érica Janine Amém Amém Irmãos Eu estou com uma esperança Que os cultos vão voltar Gente Eu estou com uma esperança Eu creio em nome de Jesus Que vai voltar Né? Boa noite pastora Jennifer Nogueira Linda Deus abençoe E vai voltar E vai voltar com tudo Vai voltar arrebentando Vai voltar Irmãos Eu estou até com vontade De comprar um vestido novo Para voltar Ô Lini Ribeiro Vamos cantar na igreja A Lini Ribeiro Ela quer que eu cante Meus hinos na igreja Eu canto meus hinos na antiga igreja Fica tudo escutando Meus hinos do tempo do Epa Só eu sei Agora tem o Pastor Itamar Que sabe Mas esse ele não sabe Porque foi eu mesma que fiz Né? Eu que criei Nos meus momentos de dor Eu pego meu violãozinho E acabo compondo alguns hinos É? Eu também Sou compositora Aleluia Agora A Leilinha Que está lá no Nordeste Saudado, saudado, saudado Vamos orar? Escreveu o que Deus falou hoje? Você assistiu a live da manhã? Fazer um painel? Assistiu? Esse é um versículo Para você pôr no painel Ó Êxodo 23, 20 Esse versículo você precisa pôr Você precisa orar Esse versículo todo dia Senhor O Senhor falou na tua palavra Aleluia A menina Dos olhos de Deus Somos nós Eu e você Daiane Guedes Você é extraordinário O dia que eu profetizei Para a Daiane Falei Daiane Você vai casar com um japonês? Ela falou Eu nem gosto de japonês Eu falei Ah, não me interessa Que você gosta Que você não gosta Deus está falando Que você vai casar com um japonês E ela estava Encostada lá no meu sofá Naquela casa Que eu morava lá No sofá verde E ela falou Eu não gosto de japonês Aí a mãe dela Estava junto Falei assim Você não tem que gostar de nada É Deus que vai fazer E pronto E acabou Eu falei Você vai casar com um japonês E pronto E acabou Deus me mostrou Rapaz Aí ela falando É que real Cá, 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 cá Promessa de Deus Aí Daiane sai daqui Para ir fazer um curso Que ela é muito Muito assim Ela faz as coisas dela Com muito amor Ela se lança Ela se lança na profissão dela E vai fazer um curso Chega lá Esse curso Conhece quem? O professor Quem era o professor? O japonês Delegado De polícia Eu conheci um japonês Falei Seu marido Ele não gosta de japonês Vai casar com ele Irmãos Resultado, né? Fui lá em Marília Numa chácara linda Fiz o casamento Desses dois príncipes Em princesa do Senhor E ainda fui A portadora Da profecia Que Deus daria a ela Uma filha E hoje A filhinha dela É uma princesa Uma misticinha Coisa mais linda De Jesus Fala aí Daiane Para o povo ver Que eu não estou Contando lorota Aqui não Fala aí É verdade Irmãos Eu sou testemunha Eu não moro mais em Dracena Mas eu estou aqui Falando a verdade Irmãos Como me abençoou Daiane Fátima Eu amo Fátima Ana Sayuri O nome da promessa É Ana Sayuri Minha bênção de Deus É verdade Dai Dai linda Isso queria casar Todo custo E só achava traste Até que Deus Ajeitou O casamento dela Então irmãos Olha só Vamos orar, né? Que eu já estou indo Estamos em Assis Deus abençoe Filha Quando passar esse Covid Eu vou ficar um ou dois dias Aí na tua casa Eu me sinto tão amada Na tua casa Na casa da Fátima Eu me sinto tão princesa Tão bem cuidada Na Marlene Na sua prima Eu amo vocês E às vezes Quando eu quero descansar A minha cabeça Eu ó Vou pra casa Dos meus filhos Que já prosperaram Já foram abençoados E que sabem Dar valor a um profeta Porque tem gente Que não sabe dar valor A profeta Infelizmente Eu sou profeta Onde eu for Se você me der um copo d'água O que eu falar Vai acontecer Te amamos Sabe disso Eu sou profeta de Deus Deus proteja Nossa pastora Zora Pastor Mário Felipe Amém Esse mal Que está assolando a cidade É só Deus Pra nos proteger Porque temos que orar Por tantas pessoas E cuidar de tantas pessoas Mas eu creio Vamos orar Pegue o seu copo d'água Coloque aí Eu vou orar no copo d'água Agora Eu vou orar no copo d'água Eu vou orar com imposição de mãos E Deus vai lhe curar Deus vai lhe resgatar Deus vai lhe libertar O mal vai ter que sair Minha casa Sua casa Obrigada Minha princesa Doutora Daiane Guedes Vamos na glória Vamos na glória de Deus Põe o copo d'água aí Pastora Eu estou sentindo uns arrepiões Que foi esquisito na minha casa Bota uma garrafa d'água Aí Porque eu vou ungir a garrafa Quando você acabar de orar Você vai tomar um pouco E o resto você vai jogar Em volta da tua casa Nos quatro cantos O bicho vai ter que sair daí Porque essa água vai se transformar Em fogo E glória Bota uma garrafa Agora Se é pra sua cura Ou a cura de alguém Bote o copo d'água Se você está orando pra Deus Libertar alguém do vício Bote o copo d'água Bote a garrafa d'água Pra pôr na geladeira Se você precisa de uma porta De emprego aberta Bote o copo d'água E tome Lu Lopes Moura Pai Em nome de Jesus Nós oramos agora Debaixo da palavra Que nós acabamos de receber Pessoas que estão orando agora Colocando a palma da mão Na minha mão Poder de Deus Que está dentro de mim Vá pra dentro dessa pessoa agora Poder de Deus Venha Alcance essa pessoa agora Capture agora O espírito dessa pessoa Destruindo agora Todo mal Em nome poderoso Do Senhor Jesus Poder de Deus Vá na UTI agora Vá naqueles que estão sofrendo Naqueles que estão sem respirar Vá agora Aqueles que estão com dificuldade Vá agora Poder de Deus Vá agora Através da minha oração Da oração desse povo Vá agora Poder de Deus Em nome de Jesus Invada agora Aquele lugar Invada a UTI Invada a Santa Casa Onde tiver um filho Uma filha Enfermos Que estão com o nome Para o lugar Que os teus anjos Que os teus anjos Quebra todo o projeto Do diabo Tudo que o inimigo Está levantando Toda fortaleza agora Que os teus anjos A destruam Em nome poderoso Do Senhor Jesus Pai Eu desligo você A tua presença Vem a presença de Deus Vem a presença de Deus Vem a presença de Deus Quando essa pessoa beber Ela será curada Esse adolescente Que não quer sair do quarto Que está se envolvendo Com vícios Que está com a sua mente Escravizada pelo jogo Quando ele beber dessa água O mal vai ter que sair A cadeia da sua mente Vai ter que ser quebrada O Espírito Santo Vai se entronizar Em nome de Jesus Essa mulher Que perdeu o seu lar Que perdeu o seu casamento Este homem Com espírito de adultério Que tem destruído A sua família Em nome de Jesus Toda ação demoníaca Que vem contra a família Seja destruída agora Venha pra dentro Essa água agora O poder curador O poder libertador O poder de Deus Se manifeste agora Meu Deus Eu unjo essa água agora Oh, que pingue Um são de Deus agora Dendo esse copo com água E quem beber dessa água agora Ficará completamente curado Completamente liberto O mal A aflição E a angústia Estão saindo agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Há um rio de fogo Correndo agora Pelas ruas da cidade Enquanto nós estamos orando É o fogo do Espírito de Deus Destruindo Todo o mal Destruindo Toda a maldição Em nome De Jesus Chame o Senhor Para entrar na sua vida Chame o Senhor Para se mover Diga Senhor Eu vou ficar de olho No anjo do Senhor Sabe quem é o anjo do Senhor? É Cristo É o Filho de Deus É Jesus É o nosso Salvador Pastor e como que eu vou ficar de olho no anjo? Lendo a Bíblia Nós estamos lendo provérbios Hoje foi o capítulo 2 Amanhã vai ser o capítulo 3 Tem 31 capítulos 31 dias do mês Cada dia você lê um capítulo Medita no capítulo Entenda o que está lendo Peça para o Espírito Santo lhe iluminar É Lucilene Machado A paz do Senhor Peça para o Espírito Santo lhe dar discernimento E busque em Deus Direção para qualquer plano que você fizer Deus vai lhe abençoar e lhe enriquecer O homem orgulhoso Ele trabalha dia e noite para acumular dinheiro Se cansa e não vive E quando envelhece O dinheiro que ele acumulou Só dá para ele pagar pela sua saúde até a hora da morte Mas o homem que teme é o Senhor A mulher que teme é o Senhor Essa e esse serão louvados Eles vão trabalhar por um período Vão descansar Vão ter sua família E vão desfrutar de saúde Deus te dê saúde Você vai ter saúde Sua casa terá saúde Eu proíbo todo e qualquer roubo De Satanás Em médico, em doença Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Que você tenha uma noite de paz Perfeita Quando você for dormir O anjo do Senhor estará lá O próprio Yeshua A Ramachia Cuidando de você Te guardando Meu irmão amado O princípio da vitória está na obediência Use máscara Não fique saindo na rua A não ser que tenha que sair Se guarde Não fique visitando pessoas Amém? Hoje eu recebi bastante visita Hoje eu recebi bastante visita Mas eu quero me guardar um pouco Porque eu já tenho 57 anos Amém, irmãos? Então, se for necessário Imprescindível Amém Se não, eu quero ficar quietinha No meu canto Que Deus te abençoe Te guarde Que o sangue de Jesus Esteja sobre a tua casa Pode beber da água Agora E o mal vai sair Você vai dormir E Deus vai mover Em libertação sobre você E amanhã Você já vai ver coisas Com os olhos de Deus Pode beber dessa água Seja curada Boa noite Deus abençoe Amém? Amanhã Estaremos juntos aqui Contando bênçãos e milagres Continue orando Pelos irmãos enfermos Continue orando Pela Santa Casa Pelo prefeito E por todo mundo Deus vai curar este povo Em nome de Jesus Beijos Shalom Deus é contigo Amém? Amém? Amém?